Cheguei em casa. Boa tarde, família! Ai, nossa, papai, por que você tá gritando tanto assim, pelo amor de Deus, né? E aí, filhão, como é que tá na escola? Tá estudando bastante, menor? É, tá legal, papai. Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos. Aí, vou fazer um copiludo pra nós, hein, filho. Tua mãe saiu, tá fazendo um tal de treino de yoga com o treinador Marcinho MC. Entendi, foi nada, filho. Espero que aquele marbanjo não esteja dando em cima da sua mãe, hein? Seu pai já foi colando três vezes só esse mês. Olha só, o que você tava querendo fazer aí? Não, não, não querendo fazer nada, não. Só que tá assim de boa, esqueci. Ué, filho, você tá vagabundo só em casa, filho. Você não quer fazer uma aventura? Você não quer ser um Homem-Aranha de verdade com adrenalina, emoção e jogos de vida ou morte? Poxa, é verdade. Verdade é o desafio, filho. Você tem que virar homem, rapaz. Esse cacete todo me fez cair minha ficha. Eu tô meio desanimado ultimamente, só. Eu não tenho vontade de fazer nada aí. Eu animo pra nada. O que tá acontecendo comigo? Olha só, não vou nem te falar nada, moleque. A verdade é uma só. Hã? O quê? O quê? Tem como fazer cirurgia? Como é que é? Não, filho. A verdade, filho, é que hoje eu vou te levar para uma super aventura. Yeah! Uma aventura? Mas espera, mas essa aventura vai fazer eu voltar ao normal e eu ficar mais encolgada? Claro, filho. Eu vou te dar um choque de realidade. Vou te jogar de cima de um prédio e você vai cair de para-chute. E aí vai ser incrível, filho. Caraca, papai, seu carro tava aqui dentro. Uou! Nossa, que certeza, papai. Pular de paraquedas parece meio arriscado, né? Não, eu já pulei com o meu amigo lá de Curitiba. E olha que ele é muito medroso e idiota. Ah, mas tá bom. Eu quero, eu quero. Ah! Galera! Aí, filho. O meu amigo de Curitiba aí, ó. Idiota. É o meu amigo de Curitiba aí. Ela é o meu amigo, que bonitinho. Ai! Eu sou filho do Bebê Vino. E esse é minha aranha. Ele é muito... Ai, ai, meu amigo. Ô, Bebê. Ô, Bebê Aranhas. Você não sabe quem esse moleque fez lá no nosso passeio. Ele chamou duas amigas pra brincar de maquete. Êêêêêê! Uou! Eu não entendi nada. Sim, elas montaram na torre e a torre ficou grandona. E daí, a Rapunzel desceu da torre com seus cabelos dourados. Agora, filho, sempre nessa moto que eu vou te levar pra cima do prédio. E a aventura legal. Sim. Pô, vamos ver ali. Tchau, então. Tchau, seu otário. Tchau, tchau. Nossa, ele é muito doido, pai. Eu te falei que ele é idiota, filho. Eu te falei. Ai, eu... Você tá muito irresponsável ultimamente. Eu fui de saldo pela bruxinha. Peraí, deixa eu ajudar você. Sobe aí logo, filho. Vamos no topo do prédio que vai ter uma surpresinha pra você. E olha que não vai ser as duas amiguinhas do meu amigo com as torres gêmeas. Ah, que pena. Sim. Aqui, estou chegando, estou chegando. Cheguei. Ué! Papai, papai. Calma, fica tranquilo que essa moto tem tempo. É a teia, é a teia do Homem-Aranha. Chega lá, amor. Caraca, essa moto é demais. Papai, estou um pouco nervoso. Minha mão está suando frio. Eu acho que eu vou voltar embora. Eu acho que eu mudei de ideia e eu não quero saltar de barriga. O papai também está suando, filho. Só não é pela mão. Ó, chega aqui na ponta do pico. Ali, isso, fica aqui. Isso, vem aí, filho. E aí, o papai vai ter que te curar dessa sua depressão aí, filho. O papai vai te curar dessa depressão, beleza? Tá bom, papai. Vou soltar aqui o negócio aqui maneiro. Toma. Vai. Uhul! Tomou um sustinho, filho, para virar mais esperto agora? Qual é a sua melhor secessão da vida? Eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Filho, você não só não pode apertar o botão que tem no paraquedas escrito F, hein? F, deixa eu ver. Ah! Ai, que legal. Eu adorei essa micro-aventura. Se você também gostou, se inscreve no canal para mais aventuras minúsculas como essa. Tchau!